MÚSICA Bom, vamos lá então. Bem-vindos ao Terra dos Mondos. Agora com as suas sessões matinais durante a semana, já que não temos mais a TV Globinha aí para alegrar as manhãs. Temos agora os RPGs matinais ali agora. Não deixa de ser um pouco na pegada dos desenhos que passavam no sábado de manhã, mas... Hoje vamos jogar Aventuras no Planeta Dungeon, um joguinho aí bem curioso que está até no Catarse aqui, depois eu vou mandar o link. E hoje, diferente da maioria das sessões, eu, o Diego, vou ser o mestre. E comigo, pela ordem do Skype aqui, eu não sei como é que está, temos Rafael Cruz. Fala galera, bom dia. Vamos para mais um joguinho aí. O nome é Rafael Cruz, psicopompo do RPG Notícias e agora também do Conversação. Vambora. E ao lado dele temos Ramon Mineiro. E eu, bom dia. Estamos aqui querendo ter um dia alegre, contente. Querendo muito. E vamos lá, vamos jogar aí um Planeta Dungeon. Eu sou também do RPG Notícias, sou do Regra da Casa e eu sou de todo mundo que quiser me ligar. Que tira. E seguida agora pela Amedir. Nunca falta uma stream da nota do Teara aqui, né? Está me carimbando só. E pessoal, tudo bom? Eu só quero avisar que hoje é o World Goth Day. Então por isso que eu estou aqui a caráter, relembrando a minha época de Goth com suave. E estamos aí para jogar, joguinho. Eu sou gótico também, sou gótico pra caralho. E por último, mas não menos importante, temos o Diego Bacinello. Bom dia para todo mundo. Diego Bacinello aqui da Câmara Obscura RPG. A gente está aqui fazendo esse jogo fantástico que está rolando lá na câmera também. Esse jogo é muito foda. Vai ser muito louco. E é isso aí, galera. Então, aqui sem mais delongas, vamos começar a nossa sessão aqui. Deixa eu pegar a... Diego Bacinello. Diego Bacinello. Diego Bacinello. Bacinello. Diego Bacinello. Muito obrigado. Eu acabei de ser teletransportado para a quinta série de novo. Onde o meu sobrenome tinha todos os apelidos possíveis. Nossa, com certeza. Também conhecido como Camarão Obscuro. Camarão Obscuro. Camarão Obscuro. Esse é a medida que batizou. Essa música está muito... Muito tensa. Tanto assim. Bota o Daft Punk lá. Está bom para acordar. Está bom para acordar. Então, vamos pegar uma outra que tem aqui. From the Ashes. O Rafa está entrando aí no clima. É o personagem, o personagem. Você está se mutando aí, né? Imagina o Rafa vira outra pessoa assim. Bom... Tirou a mágica, seu. Deixa eu ver como é que está aqui a cena. Cara, vocês já são uma equipe há um tempinho. Se conhecem, já tem um backstory que a gente vai construir durante o caminho. Mas vocês estão aqui, nesse planeta meio... Deixa eu botar uns modos aqui para pegar. Mas assim, é um planeta meio... Desértico, assim. Meio... Um pouco antigo, assim. Parece meio sucateado, assim. Algumas coisas. E... Vocês estão aqui a trabalho. E... E agora eu lhes pergunto, porque... Clato. O nosso technician. Você tem um trabalho aqui. Você meio que foi o... O... O contato. Com o seu comprador, o seu buyer. Para vir nesse planeta. E encontrar uma outra facção. Então, Clato. É... Qual o nome desse comprador, seu? O nome desse comprador é... Niaris. Niaris. Ok, o Niaris... Niaris, ele te indicou esse trabalho. Ele parece ser ligado um pouco a essa parte da... De buscar artefatos tecnológicos. Algo que você é bastante interessado. E... E ele te indicou para... Encontrar essa facção conhecida como... Os Vermes do Deserto. E vocês agora... Vocês todos... Vem tipo uma cena... Desse deserto, assim. Bem... Tipo meio montanhoso, assim. Com essas pedras meio se desfazendo. E até chegar próximos. Vocês estão... É... Em cima de... Imagina que sabe aquelas... Pequenas balsas que tem no... No Retorno de Jedi. Que eles vão levando a galera, assim. Tipo aqueles transportes. Vocês estão... Num desses, assim. E... Meio que dirigindo. Algum de vocês pode estar pilotando isso. É... E vocês estão indo de encontro a um maior que esse de vocês. Ah... Talvez o de vocês era um... Um alugado. Alguma coisa menor, assim. E vocês estão indo em direção a esse dos... Dos Vermes do Deserto. E vocês veem ao longe, assim. Que é tipo... O deles é bem mais equipado. Vocês veem armas montadas. Você vê uma série de... De... Pessoas ali, também, assim. É... Seres meio humanoides. Fazendo a guarda, assim, também. Eu vou colocar aqui. Pra aparecer. Ahn... Esse apareceu pra vocês, agora. Vocês veem vários desses seres... Meio que fazendo a guarda... Dessa... Balsa maior. E... Você conhece o contá... Deixa eu ver aqui, só. Ainda não apareceu nada aqui, não. Não apareceu pra vocês. Não. Acho que o pessoal viu ali que apareceu pra mim, mas... Deixa eu ver pra eles, ó. É. Agora vamos ver. Aqui no Steam eu tenho. No Steam tá rolando. Mas... Esse agora foi pra vocês. É? Tá aparecendo... Sim. Apareceu? Apareceu. Então, esses... Você... Você... Pelo seu comprador, o... O Nias, ele disse que... É uma raça local, chamada Tusks. Eles são meio insectoides. Vivem nos túneis... Que a... Que permeiam essa parte do deserto, assim. É... Mas você sabe que o líder... Que tava meio pra comandar essa... Essa... Vocês estão indo nesse lugar... Para fazer uma troca. Vocês têm um artefato. Ou alguém. Isso vocês vão decidir. E vocês estão... Querendo trocar pelo item... Ou alguém... Que o seu comprador quer. Claro. E agora... Puxa, Cezéu. Então eu vou deixar... Valentina... Você sabe o que vocês vão trocar. O que que é que vocês vão trocar? A sua parte do negócio aí. A gente tá indo trocar... Uma... A gente tem um ovo. Sabemos exatamente do que é. Foi uma parada que a gente descobriu numa outra missão. É... Por uma peça que é para... Para o... Para o motor da nossa nave. Que esses caras têm. Ok, então vocês estão carregando esse ovo. Imagino que em alguma... Tipo de... Caixa. Bem... Um... Um vólucro assim... Para... Para deixar ele... Para não quebrar. Para não deixar ele guardado. Para deixar geladinho. É. Exatamente. Posso ter construído um... Posso ter construído um aparato... Que ele fica flutuando por magnetismo. Pode. Ele fica tipo... Sabe aquela lâmpada assim de... Tipo lavar a lâmpada. É. Ele fica assim, sabe? É... Mas você... Wender... Você vê que no meio desses tusks... Tem uma pessoa... Uma figura... Que você já conhece. Ela é diferente porque ela não é da mesma raça. Ela parece ser... Mais... Humana assim... Eu diria. É... E ela parece estar... Comandando essa galera assim. Vou mostrar a fotinha para você ver. É um... Parece um homem... Trajando uma ótima armadura metálica assim. Você vê que todo equipado... Capacete fechado. E você conhece ele como... Capitão Borg. Sabe que ele é uma espécie de mercenário... Ou... Até mesmo caçador de recompensas assim. E... Parece que vocês já tiveram alguma... Algum problema no passado assim. Como é que você conheceu ele? Que tipo de problema foi esse assim? É... Acho que ele fazia parte do... Ele estava prestando serviço para o... Cara... Talvez para o laboratório... Da qual eu fazia parte. Da qual eu era experimento. E... Talvez... Acho que a missão dele era... Talvez fazer a segurança do lugar. Ah tá. Então em algum momento... Quando eu fugi... Eu fui resgatado. Tipo... A gente teve que fazer algum embate. Alguma coisa. Mas nunca rolou um confronto direto. Só... Eu sei que ele estava lá. E ele sabe que eu estava lá. Ok. E você... É... Unidade de combate ainda não tem o nome. É... Cara... Você... Eu tenho um nome agora. Eu tenho dois nomes. Mas depois... Ok. Então a gente revela eles. Mas você tem uma ligação com essa... Esse... Essa peça da nave. Que vocês estão atrás. Você acha que... Talvez tenha passado isso. Talvez estivesse nas suas memórias. Ou na sua programação. É... E você sabe... É... Talvez como funciona. Assim. Você sabe que ela pode ter algum problema. Qual seria o problema dessa peça? Assim. Hum... Cara... Ela pode... Sei... Ela pode... Ela pode... Criar um buraco negro? Ela pode ser uma peça instável, né? Que... É... Ela pode, tipo... Ter antimatéria dentro. Alguma parada assim. E aí... Fudeu. Se ela explodir alguma coisa. Beleza. Hum... Vocês chegam... Com o seu... O seu esquife de vocês. A balsa... Próxima. Essa balsa bem maior. Assim. É... Você vê que vocês... Ela tá entre vocês... E o que parece ser uma grande depressão, assim. Desse terreno arenoso, assim. Tipo, meio que... Vocês estão em... Em pontas diferentes. Desse vale, assim. E... Vocês ouvem, tipo... Aquela chamada no rádio da... Da balsa de vocês, assim. Então... Parece que vocês não se atrasaram, né? Claro que não. Nós... Combinamos... Esse horário... E é esse horário que a gente... Muito bem. Se aproximem. Devagar. Motores baixos. E sem nenhum movimento brusco. Meus homens estão de olho em vocês. Você vê, tipo, essa... Parece essa... Esse homem com armadura metálica e tudo... Tá, tipo... Numa parte mais alta da balsa, assim. Próximo dos controles. Enquanto essas outras figuras... Você vê algumas... Uma pequena... Talvez uma dúzia ou um pouco mais... Desses fazendo... Pelo menos da lateral que vocês conseguem ver, assim. Vocês estão meio... Pareados, assim. E... Quando vocês se aproximam com a balsa... Ela meio que... É como se a parte de baixo... Criasse uma ponte... Uma ponte meio... Translúceo... Meio furta-cura, assim. Que ela, tipo... Conecta as duas balsas de vocês, assim. E da parte de baixo deles, assim... Ela sobe uma porta, assim... Você vê que é... E da parte escura, assim... Vai saindo... Dois desses... Tusks, ali. E eles vêm carregando... Meio que ela vem flutuando, assim... Como se tivesse um... Tipo um carrinho de mão... Roverando, assim. Algo grande, assim... Fechado no invólucro meio metálico, assim. Metálico negro, assim, sabe? Hum. É... Eu digo, é... Antes de fazermos a troca... Gostaria de... Dar uma verificada na peça, se faz favor. Lembre-se que a peça é muito estável. Qualquer... Contato... Direto com iluminação forte, ou... Calor, pode... Afetá-la. Mas ele, tipo... Você vê que ele... Faz um comando e um dos Tuskers, ele meio que... Parece que ele está segurando um datapad, assim... Coisa do tipo... E ele meio que dá um... Mostra pra você, assim, a distância... Tipo... Aparece no computador de vocês... Ah... Você vê como se fosse o tipo... Raio-X, assim. E... Parece, tipo, uma peça... Como se fosse, tipo, aquele... Reator-Arcton está com isso aqui... Grande, assim. Talvez do tamanho de uma mesa... Ou, tipo, algo... Grande, assim mesmo. E você vê que tem vários filamentos... Tem um tipo... Bem que a energia está correndo nele, mas está em... Em baixa velocidade, assim... Eu olho... Eu olho para o Clato... Para... Pedindo... Para ele verificar se está certo. É, o Clato... Pode falar. Pode falar. Não, eu queria só dar aquele check-up, sabe? Tipo, eu dou aquela girada de cabeça... Assim... Vou escaneando a galera... Para ver quem está com a arma... Se a arma está na mão... Você está querendo dar uma olhada na galera? E... 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 Na minha cabeça está inscrito... Wait in order... Caralho, Raimundo... Calma, calma... Calma, calma... Calma, calma... Deu uma picotada aqui... O robô está... O robô está meio... É, 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 é... É lag, galera... É... Do robô... Dá, dá... Está dando até estática agora, gente... Calma, repete aí, Ramão... O que você ia falar... Então... Está me ouvindo? Sim... Agora sim... Vamos lá... Melhorou? Melhorou? Melhorou, vamos lá ver... Melhorou... Tá, eu dou aquela... Escaneada na galera... Para ver se a galera está armada, saca? Tipo, hostil... E aí na minha cabeça está... Tipo, aí no meu... No meu visor, assim, tal... Tipo, está tudo meio vermelho... Cara, faça... Faça um DCN Realidades, então... Já que você está dando essa... A não ser que você tenha algum... Algum movimento... Ah... Da sua classe... Que... Seja de escanear alguma coisa... Mas se não tiver... É DCN Realidades mesmo... Tá, vamos lá... Deixa eu aproveitar só pegar aqui a minha... As coisas do Dungeon World aqui... Você tem a imagem do meu bichinho aí, ou... Ou... Digo? Ele não está com a luz... Você está com a imagem do meu... Do meu amiguinho aí, ou... Digo? Pô, cara... Depois eu subo lá... Mas é porque eu está... Ontem foi correria para aprontar essas coisas... Acabei não subindo a de vocês... Mas... Pode se inscrever para a galera aí... Aliás, todos vocês podem fazer isso... Ah... Se nem realidade é de inteligência, né? É... Com sabedoria... É o Wispon... Sabedoria... Ah, foi... Foi a merda... Foi... Cara... Você começa a escanear ali as coisas... E... Tipo... Isso chama... Tipo... Seu movimento não é muito sutil, assim... Você começa a procurar... Você vê que... Sim, estão bem armados, assim... Talvez rifles, lasers, assim... Ou outras... Armas... É... Você vê que tem tipo uma espécie de armadura e tudo, assim... Mas você está tipo chamando a atenção, assim... E vocês ouvem um... Tipo... Rádio, assim... Ei... O que a sua máquina está fazendo aí? Não parece... Você está meio inquieta aí! Segurem ele! O Plato... O negócio vai ser encerrado... O Plato vai andando na direção da... Ali da... Aquela... Prancha flutuante... Onde está... O que a gente veio buscar... E ele tem mais ou menos uns 2 metros de altura... Ele é extremamente fino... Extremamente... Extremamente esguio... E ele não usa roupa nenhuma... Ele é... Ele é uma... Ele é como se fosse um... Um manequim... Uma... Ele tem uma... Uma textura... Transparente... Azulada... Azul rocheada... E por dentro dele dá pra ver... Dezenas de fibras... Que se formam mais ou menos como se fosse uma cadeia de... Uma cadeia venosa... Só que por elas passa luz... E ele não tem... Ele é humanoide... Ele tem o pescoço extremamente longo... E os ombros bem caídos, assim... E as pontas... As pontas dos dedos não acabam em... As pontas dos braços não acabam em dedos... Eles acabam em... Filamentos mesmo... Como se fosse... Um tentáculo... Isso tanto nas mãos... Quanto nos pés... E ele vai andando ali na direção... E ele começa a piscar em luzes... Que é a forma de comunicação dele... Que a... Valentina... A Valentina pode conhecer, né? Sim... A Valentina conhece... A Valentina conhece... E ele pisca... Cuidado... Examinar... Roubou o perigo... E ele vai indo na direção... Na direção do... Do... Do equipamento ali... Ele começa a olhar de lado... Olhar por todos os lados... Pra primeiro ver... Se aquele equipamento... Que tá sendo trazido ali... Confere com aquilo que a gente veio buscar... E ver se existe... E tentar entender... Se existe qualquer tipo de preparação... Pra uma emboscada... Ele tá procurando... Ele tá... Fazendo a mesma coisa... Assim do tipo... A hora que a gente... Se a hora que a gente... Vai entregar o... O... A gente entregar a nossa parte... Se não vai dar ruim... É... Ok, faça um... Dissine em realidade também... Não sei que você também tenha algum movimento... Dissine em realidade... Então, Dissine em realidade mesmo... Ah, na verdade eu até tenho... Mas... Vamos... Dissine em realidade... Vamos começar... Dissine em realidade... Manda ver... Ok... Você escolhe três perguntas da lista... Tá bom... Deixa eu trocar a cena aqui... Pra galera ver... O que aqui... Não parece o que... O que é... Não é aquilo que parece ser... Cara... Calma só... Tá meio bagunçado... Ah... O que... O que... Repete pro Manu... O que aqui... Não é o que parece ser... Cara... Definitivamente... Eles não vierem... Boas intenções... Assim... Vocês veem que eles estão... Bem armados... Tem um contingente grande... Para... Até pra... Por exemplo... Se vocês são quatro... Então em quatro... Eles estão... Cara... Quase suplantando vocês... A três ou quatro vezes mais... De números... Assim... Eles vieram... Pensando já em algum... Talvez algum confronto... Ou pelo menos alguma intimidação... Ali... Assim... E o que não parece... É que... Talvez essa nave... Apesar de ter bastante gente ali... Ela... Poderia embarcar mais pessoas ali... Sabe... Mais... Humanoides... Pelo menos... Já está tipo... Na... Talvez na metade... Assim... Ok... O que... Está para acontecer? Quando você está tipo... Olhando tudo... Assim... Você... Olha para baixo... Nessa... Nessa depressão... Que estava ali... Que estava bem escura... Mesmo para a distância de vocês... É tipo um... Um abismo quase... Assim... Você... Seus sensores... Começam a pegar... É... O que parece ser uma espécie de zunido... Sabe... Tipo... Bater... Assim... Zzzzzz... Ele vai tipo... Ele começa bem fraquinho... E ele vai aumentando... Conforme você... Tipo... Foca um pouco a sua atenção ali... E você consegue ver que vai aparecendo algumas silhuetas assim... Silhuetas... Humanoides assim... Mas... Que parece estar com... Asas... Coisa do tipo... Assim... Eles estão tentando passar... É... Subindo pela depressão... Mas meio que para chegar... Na esquife de vocês... É... Só que eles estão tentando fazer isso meio que na surdina assim... Mas os seus sensores captaram essas... Vibrações... Assim... Você consegue calcular... Talvez umas quatro ali... Assim... Tá bom... Deixa eu pegar aqui um... Papel... Mas pode ir falando aí... Pelo que eu deveria estar procurando... 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 No que eu deveria estar atento... Você começa a olhar e procurar... Tipo... Talvez a figura de autoridade... Seja esse... Homem... Esse capitão ali... Você vê que ele está... Começando a dar ordens lá... Tipo... Fora do... Meio que da... Do deck assim... Ele vê que ele está conversando com um ou dois... Desses... Tusks ali... E... Você vê que eles começam a se agitar um pouco ali... Enquanto ele vai... Meio que falando assim... Você não consegue dar essa distância, não consegue captar nada de som, mas você percebe que ele falou alguma coisa, apontou e alguns estão se movendo e tudo. Você vê que começa a ter um certo barulho vindo da balsa deles ali, como se fossem algumas coisas ligando. Você vê aquele barulho de energia. Assim, sabe? Eu viro para a Capitã, eu viro para a Valentina, eu pisco perigo, emboscada, debaixo, zunido, mais homens do que deveria. Tem alguma cobertura próxima da gente? A cobertura que você tem, imagina que a balsa tem tipo uma muretinha, que separa para vocês também, quando estivessem viajando, não caísse ali. Como se fosse, imagina, uma lancha que tem aquela parte das laterais, dá para se abaixar, não é uma das melhores, mas é talvez a cover que vocês têm ali. Eu estendo a mão para eles, eu achei que nós éramos os únicos convidados, eu acho que vocês precisam tomar um certo cuidado, porque eu estendo a mão, tipo, o invólucro, né? Onde está o ovo, ele dá uma flutuada, assim, um pouco para fora da balsa, sabe? Tipo, como se fosse derrubar. Afinal, o conteúdo que vocês estão querendo é um tanto frágil. Eu entendo isso que o Clato fez. Sim, você pega os sinais, consegue os sinais, ele passa para vocês ali, meio rápido. Eu olho para a Capitã e digo, esperando o órgão, e aí, tipo, e começo a abrir os braços, assim, levemente. Eu sou um robô, para quem não percebeu ainda, e o meu nome, eu sou um robô incompleto, quase, uma máquina de destruição. Eu botei a figura aí, digo, eu queria, eu juro que eu não sei descrever isso. Nossa, é bizarro. Botei no Roll20, tem no Skype também. Enfim, é um robô que tem pele humana por cima, só que a pele não completa a máquina, assim, tipo, ela entra dentro da máquina, assim, porque ele é um robô de uma série perdida. E o nome dele é Krishna Omega, porque a pele dele é azul. Em vez de ser, tipo, pele humana mesmo, a pele dele é azul, e tem um corte no peito dele, que é onde ficava o número de série. E aí, tinha um Omega aqui, assim, só que agora não tem mais. Vete, o Ramon é feio fadiabo, basicamente, essa é a descrição. É, ele tem a cabeça grande pra caralho, assim, um pouco maior, ele não tem mão, ele só tem aquele, tipo, uma pinça, tipo, grande aqui, assim, e tal. E o olho dele é vermelho, e brilha, assim, tipo, então, tipo, por isso que ele é, a pele azul é porque ele chama Krishna, todos os robôs tinham essa pele azulada, assim. E ele é de uma série de robôs de guerra kamikaze. Mas ele não foi programado pra se matar ainda. Então, tipo, então, quando ele começa a ver, quando a capitã faz assim, ele só fala, esperando o órgão do capitã. Tipo, e começa a se posicionar, tipo, e ele é baixo, ele é pequeno, assim. Só que ele é rapidão, assim, é, entendeu, tipo... Como é que ele é, Ramon? Tipo, 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 tipo... Você se prepara, tipo, 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 você começa a entrar em modo de combate, assim. A capitã Valentina fala isso, você recebe de volta, assim. Desculpe, mas isso é apenas negócios. É apenas sigo ordens de Lord Gorman, o senhor do crime desse planeta. ATAQUEI! E quando ele grita isso, você ouve... Esses unidos que o Klatel viu bem mais próximos de vocês. você vê, quando você tá com um ovo assim, você vê que aparece muito rápido um desses Tusks, só que parece que ele tem asas, e ele tenta catar o ovo da sua mão ali, sabe? Enquanto você vê a galera da ponte, o cara que tá carregando ele começa a recuar, e o outro cara já puxou o rifle, assim. Só mudar uma musiquinha aqui agora, né? Pra ficar aí, legal. Quando eles começam a recuar eu me jogo no meio deles e uso o meu campo de Stan, assim. Peraí, calma. Eu quero estudar, estudar geral, assim. Calma aqui, agora eu vou botar uma trilha bacana daqui, né? O Cais, cara, que isso? O que o Cais falou? Tomara que o Ramon morra. Caraca. Ô, Cais, tem uma palavra pra você, meu amigo. Duas palavras. Três. Ah, tomar no seu cu. Ok. Primeiro, você Engine of Destruction, você vai querer usar o seu stun, assim, certo? É, não, é. Tipo, eu vou tentar me jogar no meio. Quando os caras começam a mirar eu já vou pra frente. É, você percebe que apareceu um bem na frente da Capitã e outros só aparecem ao rodear o... a Skiff de vocês. Tipo, aparece mais três. Aí você vê que a galera da outra balsa tá, tipo, armando as armas, tipo, lasers. Você vê que tem uma espécie de canhão da própria balsa que eles tão começando a direcionar, assim. E tem a galera da ponte tem que ser, tipo... Na verdade, na ponte só tem dois armados e um que tá puxando de volta a caixa, assim, sabe? E... Você, o que você vai fazer? Tomara que eu amo um bom... Posso ir antes, tipo... Só pra... O que você quer fazer, vai? Manda ver. Não, eu quero dizer quando ele diz atacar... Aí eu digo Amigos! Hora da diversão! Isso é, tipo, um charge. Esse é o seu movimento, né? É. Que arma que você tem que você faz isso tudo? Eu tenho uma pistola que atira lenza. Você puxa a pistola, assim... É hora da diversão! Faz aí, assim, maneiro. É, quando eu lidero... Ah, bom, eu posso atacar. E todo mundo tem mais um na... É adiante ou é constante? Isso que eu não lembro agora. Mais um forward. É, adiante. Adiante. Então, a próxima cena de vocês que ela não tem mais um pra o que for fazer. Seguindo as ordens dela. É... O que você vai fazer, capitã, então? Vou atirar. Atirar nesse? Vou atirar... É no líder mesmo. No líder? Não, no líder você não tem distância. Ele tá na esquife. Mas tem um bem na sua cara, assim. Ah, tá. Ah, sim. Tá na minha cara. É. Ele tá tentando pegar o... Dar um... Segurar o seu ovo ali. Então manda um disparar. Eita, segurar o seu ovo. É, mesmo não. Ninguém pega o ovo, porra. É, tu é sincero, né? Eita porra. É, é sempre... Ontem o Ramon mandou uma também na... Na piadinha da quinta série lá, e eu quero... Puta merda. Atirar é o que? É, com destreza. Eu... Vocês têm... É, vôlei. Vôlei, vôlei. É, porque tá em inglês. Desculpa. Vôlei. Sete. Ok. É... Você tem uma escolha nisso. Você vai acertar, mas você... Ah, você tá... Mais um... É, mais um... Oito ainda tá nessa. Você pode escolher... É... Gastar mais munição. Tipo, você tá, tipo... Tentando acertar o cara, assim. De qualquer jeito. Você pode... É... Talvez acertar em algum ponto não tão forte. Tipo, e ter uma redução do seu dano. Ou você pode se pôr em perigo em... De alguma maneira, tipo... Você foi pra cima atirando e coisa do tipo. Você escolhe. Não, dano reduzido. Enquanto, vamos... Ok. Então você vai rolar o seu dano e vai rolar um D6 também. E você vai subtrair o D6 do seu dano total. Onde que eu rolo o dano? Ah, é um D10. É um D10, eu acho, dessa classe. Bom, agora rola um D10. Nossa! Que maravilha! Que legal! Cara, o seu disparo, você acerta... Mas pega nessa queratina, nessa armadura meio que... Bio-armadura dessa criatura, assim. Tipo, não parece surtir muito efeito, assim. Eu curei ele. E ele tenta já, tipo, aproveitar, tipo, como se fosse só um arranhão, assim. Ele já estica a mão pra cima do ovo, assim, sabe? E quando ele vai esticar a mão pro ovo, você... Máquina de combate, você vê a situação. Já apareceu três do lado de vocês ali. E você vê que a capitã tava atirando nesse na frente dela, assim. Mas ele, tipo, nada... Não sortiu efeito e ele tá indo pegar o pacote de vocês. Eu vou esticar o braço. Eu vou pular... Eu vou fazer o que eu pensei, assim. Tipo, no cara tanto... Só que se eu der estão, o ovo cai. Enfim, e agora? É, assim, como vai pegar em vocês também, vai pegar nos seus amigos também. Só ficar ligado nisso. Vocês estão bem próximos. Eu vou fazer o seguinte. Tipo, eu tô meio um pouco mais longe, só que o meu braço estica, né? É, então vai... E aí, tipo, enquanto vai esticando, vira uma... Uma lâmina, minha mão, saca? E vai no pescoço do maluco. Ok, manda uma tarefilar agora, hein? Lá vai o Ivan desejar minha morte. Cadê o Rovitch? Eu saí do Rovitch? Ou sim? Não, aqui tá. Aqui eu tô vendo. Calma, só pra fazer um drama aqui. Vamos lá. Tudo bem, cara. Eu ganho, eu somo mais um, né? Você tem mais um pra sua coisa, e depois... Calma, eu somo mais cinco, brother, eu acho. Calma que não é tudo, peraí. Caraca. Você tem... Eu tenho lixo bruto. Quanto de atributo de força você tem? Dois. Só que eu tenho... Caralho. Ah, eu sei o que você tá querendo falar. Peraí. É que você tem mais dois de dano. É, mas vou de dano. É dano, não é pra surta, é. Mas pode rolar aí. Você tá de zoeira. Caralho. Foi sete. Foi sete. Começou, atrapalhou, hein? Usa um fate point aí. Ih, depois eu até esqueci de fazer o negócio da sorte mesmo. Aí, cara, agora fica pra... Eu ganhei cinco P pelo menos, né? Ganhei cinco P. Ah, não, peraí. É um dois, esse já somou com mais um aqui. O que que deu três? Eu somei com três, que é mais dois de post. Ah, então foi seis mesmo, tá certa. É. Cara, você tenta passar o seu braço, assim, mas o bicho é meio arisco, assim, ele aproveita a distração que a capitã tava atirando e, tipo, a capitã meio que tem que se abaixar num momento pra o seu braço passar por cima dela, ela acaba deixando o ovo um pouco pra frente e a criatura agarra o ovo e começa a sair, assim, enquanto os outros abordam o esquife de vocês e na ponte ali, você vê que, claro, a galera tá começando a recuar e, tipo, tem dois deles, tipo, meio que abaixados pra fazer, tipo, um atirar na sua direção enquanto o outro começa a recuar com o pacote deles, assim. Você vê que eles já tão disparando em você ali. Eu pego, eu, no meu corpo, a única coisa que tem são umas tiras de tecido com umas espécies de umas coisas tecno-orgânicas, assim, com pedaço de metal e pedaço orgânico. Eu pego uma delas, assim, ela começa a brilhar. Tractor Beam no ovo. Tractor Beam? No ovo ou no pacote? No ovo. Ah, peraí, uma coisa que eu ia se perguntar, a verdade. O que a gente veio buscar? É perigoso? É bem perigoso. É uma peça, é uma peça pra, talvez, pro overdrive da nave de vocês. Tipo, é uma peça pra viagem espacial, assim. E ela parece ser utilizada, como o Ramon colocou, utilizar de antimatéria pra, tipo, Dark Matter, assim, né, pra fazer o trabalho dela. Ela é bem estável, assim. Então, é por isso que os caras tão meio que protegendo essa parte pra recuar ali. Tá, é uma coisa. Você, talvez, com o Tractor Beam, você não consegue segurar essa caixa, mas o ovo, sim. O ovo conseguiria puxar. Assim, é porque a criatura tá puxando, assim. Mas você, primeiro, primeiro de tudo, você tem que desviar desses... Fazer algum jeito de escapar desses raios que estão vindo na sua direção. Tá bom. A galera tá chocada, certo? Chocada. Chocada. Como é que você vai se desviar desses raios? Que difícil. Eu vou... Caralho. Tem algum painel de controle no skiff deles? Cara, tá... Você entende, tipo, que talvez a maior parte dos controles fiquem nesse deck superior, onde tava esse Capitão Borg ali. Parece que tem os controles, a maior parte dos controles ali. Mas próximo, próximo que você tem mais acesso ao controle dessa distância, mesmo remota, é o da porta que esses caras tão entrando com o pacote. Bom, é, eu vou ter que apelar pra ignorância. Eu tô com um negócio na mão, eu troco por outro, assim, aponto pra ele e sai um facho de luz na direção dele. Tem uns raios, você faz... É, não, na direção de um dos caras que tá aí com as armas apontadas pra mim. Não, eles já dispararam na direção de você. Primeiro você vai ter que tentar escapar. Ah, eu tenho que me girar pra lá. É, essa é a... Ok, pronto. Mas você tem mais um. Além do mais um dela, porque você tá agindo de acordo com o seu design e realidades também. Que você for fazer nessa. Essa é uma regra que eu sempre esqueço, eu lembro disso. Bom, que bom que você se lembrou agora. Não, eu tô tomando cuidado nisso. Mas é, como você percebeu, a coisa você tem mais um pra essa rolada também. Além do da Capitã. Capitã? É, Capitã, né? Ah, caralho, eu vou fazer merda. Eu vou perder o personagem logo na primeira rolagem. Eu vou... Ele vai fazer o seguinte, cara. A gente tá numa ponte, né? É, tipo, imagina a Bifrost, assim, só que ela é meio tecnológica mais. Ele é longilinho, né? Ele é bem flexível. Ele vai pra se livrar desses tiros que estão vindo na direção dele. Ele tá numa ponte. Ele vai pegar na lateral da ponte e tentar passar por baixo da ponte e pegar eles por trás. Ok. É, acho que é um desafio ao perigo com destreza mesmo. Você tá utilizando a da sua malemolência ali pra fazer esse pêndulo. Dá pra fazer esse malemolência. Fazer esse pêndulo ali e... Desviar dos raios e já fazer essa acrobacia ali, né? Seja o que já quiser. Me dá a morte pra eu colocar a minha imagenzinha no chat também. Ivan, deixa eu pegar a morte aí. Será que vai acontecer? Ajuda aí, Ivan. Ah, também quero colocar a minha aí. Mais dois, né? Você foi um 10. Você foi um sucesso. Você, cara... Aê, moleque! Você, perfeitamente, cara, vai se desviando, assim, aquele corpo longininho, assim, desvia de um raio, desvia do outro. Quando sai o segundo raio, você já aproveita, cara. E meio que a... Ela é feita de energia, mas é uma energia sólida, assim. Não você consegue se agarrar. Tipo, você sente um pouco esquentar a sua mão, assim. Mas você aproveita o seu momento pra você girar e parar atrás, tipo, do lado do cara que tava puxando o skiff, assim. Atrás dos atiradores. E você tá lá, assim, sabe? E... Vender, você vê que no skiff de vocês, abordaram mais três ali, enquanto um tá fugindo com o ovo, assim. E você vê que eles estão, como se estão próximos de vocês. E você vê que é como se estivessem quatro braços. Os quatro são mais parecidos com o de humanos, mas os do meio são mais formas meio que de lâminas, assim, sabe? Você vê que eles esticam, assim, e eles pulam pra cima de vocês, assim, sabe? Tentando, talvez, distraí-los ou segurá-los enquanto o outro foge, assim. Do que você faz. O pessoal tá querendo ver o cara com o dedo de tentáculo. Deixa eu botar, eu acho que eu não posso botar link no chat. Eu vou botar aqui, eu vi aqui. Pode seguir, eu tenho, eu consigo. Tá. O Vender, o tempo todo, ele tava quieto. Ele tem um... Ele é, basicamente, uma figura humanoide, mas que lembra muito um peixe. Eu sei. Então, ele tem, ele tem, é, 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 Guelhas e tal. Então, quando ele se mexe, ele dá pra ver as Guelhas se mexendo, assim, alguma coisa. Ele é bem alto, dois metros e cacetada. Meio corpulento, mas ele se move, tipo, é, muito calculadamente, assim. Então, ele, ele, quando ele vira, ele vira o corpo rápido, ele mexe a cabeça como se tivesse muita curiosidade. Mexe quase que o corpo todo. Ele fala meio esquisito, não pronuncia bem as coisas. Ele tá com... Ele lembra muito... Forma da água ali. O Abe, né? É, se chama só de peixe. Ele lembra, aí você lembra o Tane do Mass Effect também. Olha, aí, aí sim. Olha, Medir, acho que você achou ser Hot Alien já, né? Ele tá, ele vê que a capitão é atingida, vê que a galera tá vindo na direção dele, ele só tenta se desviar e tá, ele vai desviar e atirar, todo mundo, quem for possível atirar. Ele vai tentar primeiro atirar na galera ao redor e depois no cara que tá fugindo com o ovo. Então, tipo, o pessoal vem com as lâminas e bate, ele fica... Você ainda tem distância aí pra puxar a sua arma e atirar neles antes deles virem pra corpo a corpo pra você. Pode fazer o seu disparar. Aí, caralho. Eita. Nossa, bro. Explodiu o dado. Peguei. Ok, rola o seu dano. Porra. Porra, Jair, não faz nem sentido. É foda, né? Ai, ai. Mas você vê que, é... Por mais que você tenha acertado em cheio, o disparo também pega nessa armadura meio... Tipo, queratina, assim, sabe? Você vê que chamusca, assim, mas ele parece ficar mais irritado do que ferido, assim, sabe? E nisso, dois deles juntam pra cima de você, tipo, com essas lâminas, assim, tentam meio que te acertar ali enquanto você tava pulando e disparando ali. Faça um desafio ao perigo, como é que você se desviaria disso? Cara, eu acho que é com destreza mesmo, é tipo... Ele é grande, mas eu não sei se essa... Acho que essa aparência dele dá uma coisa meio esguia. É como se ele tivesse, tipo, meio molhado, sabe? Úmido. Então, tipo, ele vai e... É, uma coisa meio assim. Mas ele é bastante ágil, só ele se... Ele desvia quase como o corpo inteiro, então ele, tipo... Vem alguma lambda, ele mexe pra um lado. Vem alguma coisa, ele mexe pro outro. Ok. Acho que é com destreza. Pode fazer desafiar pra ele com destreza. Mano, essa trilha é muito louca, velho. Uhum. Eu fiquei um tempão, ficar catando trilhas ali. Ah... Nove? Nove com mais um? Não, uma um já foi na sua... Já foi naquele outro, né? É. Infelizmente. Ah... Ah... Posso ter uma... Morra! Cara, eu vou dizer que você consegue pular das lâminas, tipo, no movimento... Enquanto você atirava, você meio que já tocou uma mão no chão da Skiff, pulou, desviou das lâminas e tudo, só que você calculou mal a sua queda, assim. Então você já tá, tipo, indo pra beira do Skiff. Você termina o seu movimento e você... Se segura, assim, sabe? Você tá pendurado agora do lado da... Você vê a balsa dar uma mexida, assim. Vocês veem o Ender se segurando, assim. Enquanto os outros estão... Ali, assim. Capitão, você vê aquele que pegou seu ovo já tá a uma distância... Ainda dá uma distância de tiros, sua... Mas você vê que dentro do Skiff de vocês, os seus companheiros estão sendo atacados. O Klaatu meio que pulou pra... Pra... Indo em direção à balsa maior. É... Você vê que os outros estão se aproximando. Eles estão meio que... Em uma forma meio de... De atrapalhar vocês enquanto o outro escapa, assim. Então eles estão tentando partir pro ataque pra vocês. Mesmo que... Mesmo não utilizando as minhas armas. Mas tem três na balsa de vocês. E você vê agora o Ender tá segurando ali, sabe? Tá. Eu... É... Eu... Eu vejo... Eu dou mais valor à vida dos meus... Né... Companheiros do que a... Troca que não aconteceu. E eu tô vendo também que o Klaatu tá indo lidar com essa parada. Tenho confiança nele. E eu vou... Eu vi que tiro não tá dando muito certo. Então eu solto a minha arma. E eu parto para dar o meu... Soco mortal de mão dupla. Soco do Klaatu ali. Ah, ok. Você... Parte pra cima dele e faça... Então... Matar e pilhar mesmo, né? Tá dando... Você fez uma macra no suco de mão dupla. Suco de mão dupla. Caraca. Ai, ai. Suco de mão fechada. Ah, ok. É... Como foi o acerto? É, rola para... Rola o seu dano. Se alguém matar o Ramon, eu dou um sub. Olha a galera da... Caraca. Cara, você... Você vai para... Você bem que... Você joga para cima do cara com o seguro com as duas mãos. Vai na cabeça. Você sente... Rachar um pouco essa parte da Keratina. Você vê... Mas quando você tá muito próximo dele, você sente aquelas lâminas... Passando do lado do seu corpo, assim. Você toma quatro de dano. Você vê a armadura, não sei se tem... Se não é quatro... Você sente passando, cortando a sua roupa, assim... Mas você deu uma... Vai ceder uma... Que... Meio que chacalhou a cabeça. Quebrou um pouco dessa... Dessa Keratina que tinha da... Desse aí, que tava... Na ponta também. Beleza. E... Roboto... É... Krishna. 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 Você vê a sua capitã indo para a porrada. O seu companheiro... O... O Wender... Se segurando na balsa. E... E o Klaatu... A gente vai partindo para dentro da balsa maior. É... Você vê que a capitã acabou de cair na porrada com um deles. Meio que... Você vê que ela... Sofreu um dano ali. Num corte dessas lâminas. Dessas... Meio que... Braços, lâminas, assim... Das criaturas. E elas parecem começar a rodear eles. Principalmente... Eles dois. Porque tipo... Um tá próximo agora do... Do Wender pra... Tipo... Tentar derrubá-lo. E outros estão começando a juntar em cima da... Na capitã porque ela parece que tá ferida, né? O que você faz? Eu vou... Matar o cara que tá... Que vai derrubar o Wender. Ok. Manda um... O que acontece é o seguinte. Diga. A capitã falou... Diga-se. Eu entendo isso como matar pessoas. Como matar inimigos. Então... A minha programação é... São os caras. Então eu vou matar... O maluco que vai derrubar o Wender. Manda ver. Matar e pirar ali nele. Opa. Um oito. Ok. Rola o seu dano também. Esse vai tentar... Não queria... Você se aproxima com o seu braço mecânico. Cheio de lâminas e metais. Pontiagustes. Ele consegue se virar o tempo de também... De retalhar. Rola o seu dano primeiro. Eu tomo dois no dano. Sete. Então foi sete... Nove. Que é mais dois de dano seu. Ok. Foi nove. Rola um D6 pra mim, por favor. Werner. Você vê o... O... A criatura levando o ovo pra dentro da balsa. Enquanto o... O grande robô acabou de matar uma criatura que ia chegar e tipo pisar na sua mão pra você cair. Já detonou ela e botou você pra dentro da balsa de vocês. Ainda existem duas criaturas. Uma está meio que combate ferrenho ali com a capitã. E a outra está meio que cercando ela assim. Então estão meio que atrasando vocês ali. É o que você faz. Você... O robô olha pro Werner e fala... Você está salvo. E vai bater no outro. Ah. Ele... O Werner vai ficar entre atirar no cara com o ovo. Mas como tem a... Como tem a capitã e ela está em perigo. Ele vai dar um tiro em quem estiver... Ameaçando ela. Então... Talvez na hora que ela for... Que ela dá uma brecha. Quando ela estiver lutando com ele. Ele vai pegar um tiro. Ele vai pegar um tiro na cabeça. Pode ir. Pode fazer um disparar então. Foda aí. É. Então... Pô. Certeiro. Pode rolar o seu dano. Tá isso. Tá isso. Um. Tá isso. A cara... Olha a cara do Digo na frente. A cara da derrota. Isso, meu irmão. Agora. Eita. Cara, foi... Foi... Perfeito esse tiro. Foi isso aí. Caralho. Ele levantou. O robô falou que foi ele. Manda aí. Manda aí. Como você faz? Não. Ele levantou. O robô agradeceu. É que falou que tinha... Tinha... Protegido ele, ele... Tipo, só balançou a cabeça de... Né? Virou e... Pá! Tipo, embote. Death Pot. Pegou tootototototota que roubou o copp, ele... Pá! Isso aí, esse cara... Voou, cara. A massa encefálica da criatura ali. E restando uma. E agora temos Clat. Você passou dos atiradores. Você viu que o cara que tava arrastando o material... Ele olhou pra você meio assustado e tá começando a correr com o máximo que ele consegue carregando esse... Mesmo com esse carrinho de mão futurista, ele não consegue arrastar tão rapidamente. Sim, mas eu passei pra trás dele, eu tô entre eles e a plataforma. Você tá entre os atiradores e ele, assim. Mas mais próximo da porta da entrada da balsa maior. Mas os dois atiradores estão na minha frente. Sim, sim. Bem perto de mim. Eu posso pegar e jogar eles de cima da plataforma? Você certamente pode tentar. Como você tá querendo jogar eles, eu diria que é um desafio ao perigo com força mesmo. Tá querendo empurrar eles pra fora da... Tá bom, vamos lá. Eu não devia estar fazendo isso, mas eu tô, né? Cada um tem a sua escolha. É, cada um escolha do jeito, vamos lá. Tem uma boa chance aqui de conseguir. Ou não. Olha só. Ah, é. Não sei não. Você tenta empurrá-los, mas... Se viram meio que num reflexo. Tipo, um meio que... Você tenta puxar, ele bota o rifle na frente. Você fica meio que pra... Se segurando, você vê a porta atrás de você. Tá fechando, assim. E... Você vê que a balsa começa a se mexer, sabe? E a ponte que vocês estão, ela tá começando a se recolher, assim. Você vê que ela tá... Na direção da balsa de vocês, ela tá voltando, assim. Voltando. Então eles deixaram os caras de fora. Então vocês dois, ali... Tem dois caras, eles fecharam a porta. E a balsa deles tá começando a se mexer, assim. É... É... Aparentemente, não. Por isso que eles estão... Agora a atenção deles estão voltados pra você. E... Capitão, você viu agora que o... O Vayner acabou de dar um tiro certeiro naquela altura que você deu um mocão, assim. E ainda sobrou uma, assim. Você vê que quando... Tipo, termina essa cena, a hora que a turista, tipo... Para, assim, um pouco pra perceber o que ela vai fazer. Você ouve o barulho da, tipo, de... De motor muito alto. Aí você vê a balsa maior dos mercenários começando a se mexer, assim. E você olha pra... Da de vocês, você vê que a ponte tá começando a sumir. E aí ele resolve... Ele olha pra vocês e... Pula. Meio que pula, assim, pro... A porta, você vê que lá atrás dele também abre as mesmas tipos de asas que o... Eu me seguro nele. Você vai segurar nele? Pra ele... Pra ele... Me levar junto, entendeu? Pra... Caraca, legal. É... Faça um... Ele serve um perigo com... Como seria? Força? Tentar se agarrar nele? Acho que é força. Posso reticar o braço pra segurar ele, assim? Segurar. Eu acho que isso fica legal para um... Talvez um... Um ajudar, assim. Como a gente não fez os... Os vínculos, né? Vou supor que você tem pelo menos um com ela. E se você já quiser até escolher, Depois você já monta aí. Posso rolar com a força? Porque eu tô me segurando nele. Sim, vai ser com força, mas primeiro o... O Krishna rola com a... Com... Cês tão me ouvindo? Sim. 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 Tá. Então rola o quê? Rola o ajudar. Você tem pelo menos um vínculo, O que o colega a gente vai decidir depois. Mas pode rolar. Rola o força ou destreza? Não, não. É um ajudar. Você vai somar com o vínculo que você tem com o outro personagem. No caso é um vínculo. Então rola dois, dê seis, mais um. Tá. Tchá, 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 tchá. Ô, louco! Aí sim, cara. A criatura começa a voar, você... Você segura já no calcanhar dele, assim, Tá tentando se soltar, assim. E é tipo um momento suficiente pra você, capitão, Agarrar e segurar, assim. Tá meio que se tentando, assim, Enquanto o Chris tá segurando no pé dele, assim, Você tá agarrada nele ali, cara. O que você faz? Capitã, quais são as ordens? E ela passa no caminho. Segura a ponte. Tenta segurar essa ponte. Pra ela não se retra... Ela tá... A ponte tá se colhendo. Ela tá retraindo para a pausa maior. Mas a ponte de energia, não é? É. A energia fosse se recolhendo, assim. Ah, tá. O que que tá fechando a ponte? Cara... É alguém... Você não... Cara, até onde eu entendi, Eu sou o último da ponte. Tem dois caras. Tem dois caras na sua frente, é. A palsa com o motor que a gente veio buscar. Tá indo embora. E o... Não, não, mas aquela... O motor que a gente veio buscar Tá na minha frente, não é? Sim, é. Só que a porta se fechou no momento Que você tentou empurrar os caras. É. É. É... Como é que eu seguro essa ponte? Tem algum jeito de ativar alguma parada? A palsa... A gente tá... Se move? Você consegue pilotar ela também. Você consegue talvez aproximar a nave mais próxima, assim. Até pra chegar... Pra colar mesmo, assim, sabe? É como se tiver assim... Descolado de vocês e ela tá se recolhendo. Mas vocês podem mexer a nave e... E chegar próximo também. E aqui é o piloto quando você faz alguma coisa mesmo? Não, eu já tô em cima do... Eu já tô... Você tá com a roda do cara. O que você vai fazer nele ali? Você vai deixar ele voar? Vou deixar ele levar, é. Então você fala pro... Como que você fala pro Krishna aí? Pra ele soltar. O Krishna eu digo... Aproxime a balsa do... Que tá fugindo. Não deixe eles fugirem. Eu solto o calcanhar do cara e, tipo, me retrai, assim. Tipo, você solta aqui. Quando ele tá assim... De repente ele dá uma... Ele sai num voo meio tonto, assim. Mas ele tá tentando ao mesmo tempo... Chegar e jogar a capitã fora. Mas, tipo, vocês tão meio que voando, assim, em direção... A balsa maior ali. Eu corro... Eu corro o Tom Cruise, saca? Aquela corriginha de braço, né? É! Eu corro pro deck e tentar pilotar a nave. Subir com a nave, assim. Peraí, você vai pra de vocês ou pra maiores que eu tô pegando? Não, pra nossa e aí... Ah, nossa você tá do lado. Você tá dentro dela ainda. Você pode chegar nos controles e mexer ali tranquilamente. É, isso que eu vou fazer. Não sei nada disso. Não, você... Não nem precisa enrolar nada. É, tipo, você consegue fazer essa manobra e começar a parear. Ficar mais colado com a balsa, assim. Chega até mais próximo do... Do clato ali. E... Clato! Você vê que os outros dois, cara, eles tavam meio que... Corfrontão, você quando olha pra balsa, né? Se recolhendo, assim, um deles também levanta voo. Volta pra ela. E o outro ainda tá, tipo, ali meio pra... Segurando você ali, sabe? Tipo, o cara que tá... Você tava segurando o rifle dele, assim, sabe? Eu tô segurando o rifle dele, certo? É, eu tenho... O rifle dele é simples ou é alguma coisa mais inteligente? É, uma... Uma... Talvez um rifle padrão, assim, laser. Você vira ele disparar, mas ele não tem... Ele não é... Ele é bem mundano, assim. Eu tenho como tentar... Tanto segurando o rifle dele, tentar dar overcharge no rifle dele? Pode, acho que é interessante. Como é que você faria isso? Você tem alguma coisa? Eu tenho um movimento que se chama Command of Robots. Ah... Ah, mas acho que... Eu não sei se tem que ser um robô, exatamente, que eu te perguntei. É, tá. Acho que nesse caso teria que ser, mas... Talvez pra achar uma falha nessa coisa... Acho que eu faria um... Talvez um desafio ao perigo inteligente, se você tá procurando mudar alguma coisa ali nele pra acelerar a carga ou explodir ali. Então, tá bom. Eu vou rolar a inteligência aqui, então. É isso aí. Vamos explodir o bagulho na nave dele. Não, é... Vamos ver, né? 4! Tudo que eu precisava. Nossa, amigão! Você consegue realmente explodir, assim. Explode na cara dele, mas ela... A minha também, né? Explode na sua direção e você começa a, tipo... Contentear e cair fora da ponte, assim, sabe? Você tá começando a cair, assim. Marca o XPzinho! É, lembra de marcar XP aí também, né? Ah, eu vou ao segundo já, né? É, acho que sim. É o que eu tô vendo aqui. E... Wender, você vê agora o Clato caindo, assim, da ponte, assim. Enquanto o outro cara também tá meio que tonto caindo, também. É, mas ele tá, é, tipo... Tá vendo que ele ainda não tá... Você não vê mais aquelas luzes, assim, é, tipo... Tá meio apagado a cara dele, assim. Ele tá caindo pra... Pra abismo, assim, é. Nossa! Corridinha é Tom Cruise também. Corrida Naruto dessa vez. Corrida Naruto. Corrida Naruto dessa vez. Você tem alguma coisa pra... Da sua montação, assim, que você possa utilizar? Tô aqui olhando. Eu posso... Tem uma... Eu posso mudar a minha forma. Um pouco dela, pelo menos. Eu vou tentar... Essa é a forma da água. Forma de um balde d'água. Talvez eu vou tentar dar uma esticada no braço. Não é uma coisa absurda, mas deve ser suficiente pra cobrir alguma distância. Forma de uma corda de gelo. Eu só vou ver como é que você faz... Ah... Ah, meu amor, eu deixei aí, pô. Se eu não me engano, ele pode desafiar o perigo pra mudar o corpo dele. É, é isso que eu tô vendo. Mas com o que você faz, né? Eu me amei com seu corpo. Last night. Ah, eu vou dizer que é uma desafiabilidade com destreza. E você tá tentando, tipo, correr, se projetar, catar ele e ainda ter um lugar pra se segurar, talvez na outra balsa, assim. Eu já tenho um movimento aqui que chama Unstable Mutations. Que ele tem que colar no começo da sessão e ele dá hold nisso. E ele usa esses holds pra mudar uma das vantagens que ele faz. Como a gente não fez, então primeiro rola esse, é com constituição, pra ver quantos holds você tem. Eu tinha visto essa parada e esqueci. Boa, menino! Então você tem três holds. Alguém? Alguém? Você vai usar uma das suas mutações para um novo tipo de monster move, né? Ou escolher um movimento de 2 a 5 e utilizar ele nessa roada. Movimentos avançados. Ou você... Usar uma das suas advantage mutations sem precisar rolar. É, eu vou pegar essa de usar sem precisar fazer o teste. Que daí eu vou só desafiar o perigo pra poder pegar ele mesmo. Tá ok. Você já consegue, cara. Você pula no ar. Como é que é a sua mutação, assim? Como é que o seu corpo muda? Ah, é um... É feio. É feio. É feio, pô. Nunca vai ser feio. Depende do que ele tá fazendo. Mas como nesse caso ele tá só esticando o braço. Então começa a... Na hora que ele estica. Começa a esfarelar coisas. Como se estivesse crescendo e morrendo escamas, sabe? Então começa a esfarelar umas paradas e ele vai crescendo o braço. Cara, vocês que estão mais atrás ali. O capitã e o Krishna. Vocês vêem ele pulando, sabe? Os braços já esticando. Um dele já agarra numa da fuselagem da balsa. O outro vai... Se estica. E pega o Klaatoss assim. Daquela trincada, segurada nele no momento ali. Você começa, sabe? A gente começa a recolher, sabe? O seu braço até você ficar próximo. Mas você tá com o Klaatoss meio que num braço. E você se segurando no outro aí. Próximo já quase subindo pro deck da balsa. Eu começo a subir por ele. Usar o corpo dele como corda. E subir por ele. Beleza. Vocês começam a subir. Você vê que agora no deck tem muitos... Tipo, uma dezena desses caras estão mexendo em equipamentos da balsa. Você vê que ela tá começando a girar assim. Então, eu consigo subir acima da balsa e atirar nos caras? Tipo, eu faço aquele... Mestre, eu tenho acesso. O weapon shot. Aponta as armas pra baixo. E aí eu vou atirando no deck. Rola fazer isso? Ok, acho que... É, eu não vou dizer que nem precisa de rolada pra você conseguir colocar a nave assim. A balsa não conseguiu se mexer muito ainda. Então você consegue, você e a capitã no skiff de você, subir o suficiente. Tipo, forçando o motor assim, pra você começar meio que... Você tá meio que fazendo uma parábola assim, sabe? Para passar na altura... A balsa tá aqui e a nossa nave tá fazendo isso aqui, ó. É, tá quase tá fazendo ali. E você tem esse momento ali, tipo, pra... Tem vários desses soldados espalhados. Eles agora, tipo, olham meio... Você vê eles fazendo os barulhos meio... Tipo, um pro outro assim, sabe? Eu coloco a nave... Eu coloco... Pra ficar legal, eu coloco a nave de ponta cabeça em cima da balsa, saca? Tipo... Faz uma... E as armas... É, as armas de cima da nossa nave, tipo, apontam todas pra baixo. Não, essa arma não tem... Essa nave não tem armas, mas você pode usar as suas armas. Você é uma máquina de destruição. Então é isso. Então é isso. A nave tá de ponta cabeça, abre o deck, abre o teto, assim, e eu me jogo. Você cai, assim, você vê a nave e começa... Tipo, a capitã tá se segurando. Você cai no meio da galera, assim, puf. Você vê o gol lá na parte superior do deck, assim, que tem mais ou menos os controles desse capitão Borg. E eu peguei... Malditos! Impeçam eles agora! E dá essas ordens pros bichos. Os bichos olham tudo pra você, que você acabou de... Pfff... Cai no meio do deck, assim, sabe? Você tá, tipo, segurando na Hero 3-point landing, ali. Tu... Se o Christian faz isso, eu vou olhar ali pra onde tá o Borg, e eu uso meu corpo como uma mola mesmo, e tento me jogar. Eu aproveito que ele se jogou ali, e me jogo na direção da... Da cabine de controle dessa... É, você e o Wender estão mais atrás, assim. O... O Christian tá no meio do deck, vocês, tipo, pegaram meio que a ponta dele, assim, onde ele conseguiu se segurar, assim. Tá, dá pra correr até lá e saltar? Tá sim, tem bastante desses Tusks ali em volta também. É... Mas eu diria que você pode tentar se esquivar deles e chegar lá. Ouça, se tiver uma... Não, eu vou usar inteligência, vou começar a atirar daqui de cima. Só que eu vou tentar proteger... Eu vou tentar proteger o... O... O Christian. Não precisa me proteger não, eu sou robô, velho. Não, mas o cara que vem... O cara que vem atacar ele, eu vou tentar atirar nele primeiro. Eu vou tentar daqui de cima dar apoio. Tá bom. Isso, eu não sei se isso pode ser um ajudar... É, eu acho que encara mais como um ajudar, assim, de você tá dando um fogo de supressão pra atrapalhar os caras e ajudar aí o Christian ali. Exatamente, exatamente. Bom, eu rolo com um bom de quantos? Eu acho que pelo menos um, né? A gente vai criar depois, mas pelo menos um pra cada, já que são quatro pessoas. Se eu for rolar aqui... Barra e R... 3d6... Ai, cara. Bom, deu sete, esse mais um ajudou. Ok, você tem mais um pra sua rolada, o que que você vai fazer? Cara, eu tô no meio do deck Super Hero Landing, levanto com as armas todas, tipo, são lâminas que saem da minha pele mesmo, saca? Tipo, rola até um sanguinho verde escuro, sabe? Tipo, nas lâminas, assim. E aí... E aí eu saio correndo e o primeiro ataque já é um... Tipo, um shockwave, assim, de stun, sabe? BAM! E aí, tipo, uns três caras já caem do meu lado, assim. Eu já caço, tipo... Você vai utilizar o stun, é isso? Sim, o stun e as porradas... Eu vou sair distribuindo porrada. Incluindo o stun. Ok, passa... O stun, ele tem um efeito diferente nele. É, ele... É stun wave projector, near, ignores armor e stun. É isso. É, ele vai pegar, provavelmente, quase todo mundo ali, assim, o stun, assim. Não os seus companheiros que estão mais atrás. Mas, é... Vai acertar a maior parte dos inimigos. Eu vou te dizer que você tem que fazer, talvez, um... Ele... É isso. Seria um matar e pilhar. Em vez de você causar dano, você vai... É... Dar um stun, assim. Ou pode ser um desafio ao perigo, talvez, com força. Pra... É... O efeito dele vai ser dar o stun na galera, assim. Show! Eu tenho mais um... Dado. Você vê que atrás, tipo... O... O... O clássico começa a ter que ir pra frente e atirar, assim, tudo, assim. Você vê que... O capitão olha assim, e... Pegue aquele também! Tipo, você vê a ordem sendo passada pra... Além de atacar o robô, atacar o... O technician aí também. É... Mas pode fazer com mais... Muita calma nessa hora. Puta que me pariu! Não, mas deu, 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 deu. Deu, deu, deu. Foi meio, 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 meio. Tá bom. Melhor que seis. Dois... Ah é! Tem que somar, tem que somar. Upa! Tem que ser. Calma, calma. Tem que ser. Tem que ser. Cara, eu posso... Deixa eu ver quanto que deu, eu só tava respondendo. É... Deu sete. Ok. Paulo, o que que você... Você vai conseguir fazer, mas vai ter um preço pra isso. Não, eu tomo uma porrada de tiro. Tipo, eu vou fazer assim, aí quando eu caio, eu já vou tomando tiro. Só que tipo, como eu não sinto dor. E foda-se, eu só corro. Tipo, começa a cair umas engrenagens de... Cara, então faz o seguinte. Você... Você... Os disparos são feitos. No meio que no... No micro segundo que você consegue bater. Ah... Dá um tipo meio um socão no chão pra expandir essa... Relaxa pro Rafa. Calma aí que eu preciso dar uma ajeitada aqui. Perdemos o nosso mutante. Perdemos? Ah, ele tá ali. Ele... É. Eu tinha que desligar dele aqui. Mais fácil. Puta, mas ele vai... Daqui a pouco ele volta ou já era pra sempre? Eu acho que hoje já era. Vou trocar o relógio. Já era por hoje. É. Nossa, que merda, cara. Amanhã vai ser um dia. Hoje tá zicado. Vamos tomar... Todo mundo tomando banho de arruda aí, por favor. Tá... Tá foda. É... Faz o seguinte pra mim, Ramon. É... Rola um D6... E soma um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. São todas as caras que vão acertar você também. Puta. Caralho. É um D6. Aham. Isso é dano? Sim. Nossa, que sorte do caralho. Tomei 11. Tá, eu tomo esse dano assim. Tipo, tomo essa saraivada de tiro de laser assim. Os caras... Sabe quando rola aquela fumacinha? E aí os caras, tipo, da aquela parada assim. Abaixa a arma, a fumaça baixa. Eu tô lá assim, ó. Um olho... Tipo, só vê meu olho vermelho saindo da fumaça. Aí dá aquele... E aí os caras tudo... E aí os caras estão com o Kais. Neste, olhando pra... Atirando ali de cima, dá pra ver se essa nave, essa plataforma que eles estão, tem algum tipo de escape pod, ou algum tipo de nave que você vai entrar? Hmm... Desculpa. É... Cara, faça um... Talvez no Disney Realidades, vamos ver o que você consegue com a traje interessante enquanto eu arrumo essa... Essa bagaça aqui. Descobre a realidade Você não tava nem aí cara, você só tinha o objetivo de Seek and Destroy E quando você cai o seu braço assim, você vê que... E no momento que ele tá caindo assim, começa meio que a mudar a forma dele Você vê que parece uma energia brotando do seu punho assim, sei lá Vai tipo, carregando assim, mesmo você tomando os projetos e tudo Você não para, até que você bate no chão assim Dá aquela onda sônica E você vê a galera na sua frente assim Eles levantam assim no ar, dá aquela... Momento assim, que trava assim né Tipo, para no ar e todo mundo cai assim depois E todos caem inconscientes ali, sabe E você vê tipo, o comandante lá assim Meio que assustado agora assim, sabe Eu me abaixo Tipo, eu só... Eu me abaixo, pego a arma de um deles, miro e atiro Ok, faça um disparar aí Peraí que tá, tem que ligar isso de novo Vai, 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 pronto, tá fácil É... Go Errei Hum... Cara, você dispara a arma e tudo, mas... É... Talvez ele se mova mais rápido Você vê que parece que no momento que ele ficou assustado Ele meio que correu para trás do deck Fez o disparo Mas ele desviou assim, ele meio que se jogou, esse capitão Tipo, para fora E você tem tipo, algum segundo, você acha que tipo, ele se jogou para fora da balsa E de repente você ouve aquele barulho tipo de algo ligando E você olha para frente e ele tipo ligou a mochila, a jato das costas dele E você vê ele indo embora assim, sabe? Filho da puta! Mas ele levou alguma coisa? Você vê, seguindo ele também, uma outra daquelas criaturas, segurando aquele ovo que vocês tinham levado assim. É, eu sou Sikker, eu sou Sikker, o motor está dentro da nave. Eu corro pra frente, e vou continuar atirando até o maluco... Ah, tipo, o momento que você disparou, tipo, os seus seis, ele conseguiu escapar assim, escapar com ovo. É, mas ele perdeu o Ramon, não de mim, né? Ah, não, você está bem mais atrás assim. Você agora viu o impacto do Krishna, e derrubou uma galera assim, sabe? Estou meio desacordado ainda, os outros soldados ali. E com laser eu não consigo atirar nesse cara voando? Tá muito longe ainda assim. Tá muito longe? Você quer pistola, laser? É, o meu é laser beam. Ele tem algum alcance? É um dos meus poderes, pera, deixa eu ver. Laser. Ah, ele tem far. Ok, você pode tentar, sim. Far ainda consegue pegar, que é longe. Não, peraí. Ah, rolei só o... isso aí foi rolar... Ah, peraí. É, deixa eu rolar aqui. Meio. Near, far. Eu só rolei. Wherever you are. Foi? Foi a rolada? O alcance do seu tiro aí, é near, far, faltou wherever e o ar. É, é verdade. Eu vou enrolar aqui, peraí. Near, far, tomo oito. Nossa! Na labuja, bichão. Tome. Ok, como é que você faz esse da Operating Machines? Eu atiro, mas eu começo a atirar tanto pra pegar ele, eu vou dando aquela saraivada de tiro atrás dele, pra tentar pegar o movimento dele, que eu reduzo minha munição. Não, mas isso é das suas Operating Machines, né? Não, eu tô usando o Voleio e com o Laser Beam. Não, o Laser Beam é das suas Operating Machines, que é você consegue deixar pra preparada. Então você rola como se fosse o feitiço do Clérigo, assim. Aliás, você rola com inteligência, isso. Não sei se isso muda alguma coisa do resultado. Ah, eu rola, muda, isso muda pra mais um, vai pra nove. Vai pra nove, é. Mas aí você tem a escolha, como foi o 179, você... Ou sua máquina, depois do disparo, ela fica drenada, você não consegue mais usá-la até você voltar pro seu Workshop. Tá bom? Não, não o Workshop, mas você voltar um tempo pra preparar ela. Tá. Tipo, ela dá algum problema e você fica com menos um pra operar as outras máquinas. Ou você chama a atenção e você coloca no holofote ali. Não, não, ela é o Drenuel. Ok, então... Como é que é essa máquina sua? Ela é uma máquina orgânica, ela é uma máquina tecnorgânica. É uma... É como se fosse uma gelatina que tá grudada no meu corpo e do... E do... De uma... De um... Mais ou menos um olho ali na frente, que é feito de um cristal, ela acumula a energia luminosa do meu corpo e solta. Tem aquele disparo zzzzzz reto, assim, aquele laser zzzzzz contínuo. É... Quanto que é o dano dela? Eu acho que é um D6. É, engraçado que ele fala... É o seu dano, então, né? Mais um damage... Que pra cada nível que você tem, né? Então é um, né? Então é um D6 mais um. Mais um, deixa eu rolar aqui. Eu tinha rolar uns seis antes, mestre. Não, tudo bem, eu falo de novo. Falo de novo aí, que eu nem vi, tem que tal... Cinco? Cinco? É... Ok. Ela tem alguma coisa de atravessar a armadura ou não, né? Ah, não. Ah... Você dispara, o seu raiva diz... Você vê que pega, tipo, na... Meio que na ombreira dele, você vê, tipo, Aquele contato com o metal, aquele estilhaço, assim. Você vê que ele perde um pouco o voo dele. Você vê que você provavelmente feriu ele... É... Legal ali. Mas, ah... Não é o suficiente pra ele parar. E continua com a... Com esse subalterno deles. Vão, tipo, até... Andando pelo horizonte, assim. Vocês ainda estão... Dentro dessa balsa, ela tá se movimentando ainda. Ah... Não tem ninguém no controle no momento. E... Por enquanto, as outras... Soldados estão desacordados. O que vocês fazem? Eu paro. Eu atirei, assim. Eu vi que ele saiu de alcance. Eu paro. Tipo, fico em posição bem reta, assim. Olho pra capitã. A capitã, nesse momento, assim, a... A... O Skiff tava... Tava fazendo... Completando a curva, assim. E, tipo, no... No... No susto mesmo. Ela teve que pular e dar um rolamento, assim, sabe? E cair no deck junto com vocês, assim. Então, eu olho pra ela e pergunto... Estamos... Vamos tomar reféns, capitã? Eu entendo essa pergunta como mata todo mundo. Aí eu, tipo... É... Stand down, sabe? Tipo, não, não. Pode relaxar. Pode ficar tranquilo aí. E para, assim. É... Mas tem alguém vivo ainda dos outros? Clato, você viu um dos caras que tava carregando o motor de vocês. Ele tá, provavelmente, abaixo do deck, assim. Ele não tava visível nesse impacto ali. É, eu brilho. Eu brilho. Mais um, abaixo. O nosso motor tá ali. Tá corrente. O Clato viu que tá dentro dessa balsa que vocês estão, né? Ah, tá. Tá, eu... Pego o meu rifle de volta. Tava, né, pendurado. Eu tinha deixado ele. Aliás, eu decidi. É um rifle. Ok. É... Não tinha escolhido. Me que pareça. Aí você tirou o tiro de pistola. Mas tudo bem, tudo bem. Do que já passou, hein, gente. Gente, você tirou essa pistola? Bate, mano. De onde você tirou essa pistola? Esse rifle bateu. Ah, bate, mano. De onde você tirou o rifle? Ora, Robin. É claro que foi do cu. É, então eu vou descer. Eu vou pegar minha arma e vou descer. Com cuidado e vou falar. É... Seus amigos já se foram. Então, acho bom você sair. Pego uma das armas do chão e vou atrás dela. De volta pra cima. Você vai descendo o deck e falando isso, assim. É. Você vai descendo. Vocês acompanham ela ou vocês ficam no deck também? Eu vou atrás dela. Pego uma das armas do chão. Enrolo nos meus tentáculos, assim, e vou atrás dela. Eu vou ficar com os malucos tunados lá. Se alguém se mexer, eu atiro. Atiro na perna, sabe? Eu tô junto com o robô. Com a máquina de destruição. Ela deixa pra matar, mas o maluco vai sofrer. Se o cara não... Se o cara se mexer, toma tiro na perna. Tipo, ele decepa a mão do cara. Tipo, alguma parada, assim. É... Beleza. Vocês dois estão lá, tipo, olhando... Eles estão desacordados ainda. Por um tempo ainda. Mas vocês estão de olho. Vocês dois estão descendo o deck e fazendo a... Fatio passou ali, sabe? Até vocês chegarem... Você tá meio que falando, assim... No meio do corredor até chegarem no que seria, tipo, um... O depósito. Um armaz... Que fica dentro da balsa, assim. E você vê uma das criaturas... Essa criatura, né? Com o carrinho, assim, aberto. Você vê que a caixa dela tá aberta. Você vê agora o gerador lá da... Desse overdrive, assim. Meio que... Ele tá... Você vê que tem, tipo, uma energia negra, assim. Que fica mexendo no núcleo dele, assim. Como se fosse um grande reator, assim. Meio... Talvez no formato de pirâmide, ou... Tipo, assim. E você vê que o cara... Ele tá, tipo, apontando a arma dele... Pra atirar no negócio ali. Tá, eu... Eu faço... Eu faço... Eu seguro a arma, assim. Tipo, não vou atirar. É... Calma, amigo. A gente já... A gente só queria fazer uma troca. Vocês que começaram a querer fazer bobagem. O teu pessoal já foi embora. Inclusive com o ovo. Não tem necessidade de fazer bobagem mais ainda. Ok, faça um... É um... Parlayer. Acho que tá em inglês aí. Que é o... Negociar. Negociar. Como você tá contando aí isso tudo, Eu vou te dar mais um também pra... Pra essa cena, assim. Tipo, ele tá numa situação que ele tá em menor número também. Deixa eu... Ah... É... Eu vou jogar... É um carisma. É um carisma. Opa. É um... 10. É um... É um... É... Você vê que ele para... Ele tenta falar... Gesticular algumas... Frases, assim... Em... Na língua comum. Simples assim... Irmãos... No deck... Libertos... Claro. Por que não? Tô me sentindo... Agora, agora, agora. Caridosa. É que ele ainda tá meio trêmulo, né? Com a pistola, assim. Aí eu digo... Então... Vamos lá pra cima? A gente vê que ele liga, tipo... Como se fosse um... Um call, assim... Uma... Na telinha que tem lá no depósito. E tem uma câmera que tá mostrando, justamente... O... Krishna. E o Vener. E agora, você vê que as outras... Tô começando a levantar, assim... Meio tonto, hein? Eu ligo pro... Eu ligo pro meu comunicador pra... Pro Krishna. É... Deixe os prisioneiros irem. Irem pra onde, capitã? Eu começo a acordar eles, assim... É que eles... Olham pra você, tudo meio assustados. Alguns tentam manter alguma pose... Ainda de desafio, mas a maioria tá... Tipo... Meio zonzo ainda. Eu solto os braços, assim... Tipo, eu estico eles pelo chão, só que... Eles viram, tipo, uma corrente... Laminada, saca? Tipo, se eles tentarem qualquer gracinha, eu meio que giro e... E mata todo mundo. Você ouve... Você ouve do... Do deck, agora, capitã... O... Esse que tá apontando na direção da coisa de vocês... Tipo, perto dessa telinha, assim... E você vê da telinha e vocês que estão lá na frente, vê que os outros começam a se mexer, assim... Começam a abrir as asas e eles saem em volta da sua... Da balsa e começam a ir debaixo pra esse buraco que tinha abaixo de vocês, assim... Você vê que eles saem com um enxamezinho e saem e vão embora. O outro tá ali ainda, você vê que ele joga a arma dele no chão, assim... E tá, tipo, parado, assim... E ele começa a se afastar um pouco do... Do motor, assim... Uhum... Mas ele tá meio que... Tem outra saída desse lugar? Ou é só passando pela gente? Daqui, não. Provavelmente só vocês, porque é como se fosse só um depósito mesmo. Uhum... Tá, eu meio que saio... A não ser que você queria procurar melhor, assim, e tal, aí, mas... Não, é porque eu saio da frente dele, do caminho, assim, sabe? Pra ele passar. Ah, tá. Vai ver que ele sai. Não, é... É pra você... Se lembrar que a Capitã Valentina cumpriu as suas promessas. Você vê que ele para pro lado de você, faz meio que um... Bota no peito, assim, e... Mano, assim... E me deixa aí que as antenas mexem um pouco, assim... Ele olha pra você com aqueles olhos meio facetados, assim, meio... E vai saindo, assim, meio cabisbaixo. Você vê da telinha, você vê saindo mais um, ele vai meio... Quase que triste, assim, descendo para o buraco também, assim. E, bom, vocês agora tem controle da balsa e tem a mercadoria que vocês querem. Eu começo a bicha da mercadoria, assim, com tentáculos. A ponta dos meus tentáculos se divide em mais tentáculos, assim. E eles começam a mexer em cima do equipamento pra ver se tá tudo certo. E eu fico, tipo, ah, pô... Que dificuldade, era só isso que a gente queria, caramba! E a gente... Ainda perdeu o ovo. É, mas a gente tava indo trocar o ovo pela... Eu brilho, é, eu brilho troca. Você, Clathos, percebe que o objeto que vocês buscaram tá em perfeitas condições, ainda não... Nada foi afetada dele. E Werner, você... Vender, você... É... Sabia desse ovo, assim, dessa troca, assim. Sabia que era algo... Ah... Perigoso, assim. Algo que, de repente, nas mãos erradas... Poderia dar problema. E o que tipo de problema esse ovo pode causar no futuro? Que tipo de problema? É. Bom, há uma... Esse ovo é de uma raça híbrida. É, tipo, alguma coisa que havia sido... É... Não sei se exterminada. Dito como exterminada... Porque causava problemas na galáxia. Então, foi desenvolvido algum tipo de... Vacina, cura, sei lá, esse tipo de coisa, pra destruir essa raça. E... Aparentemente, sobrou um ovo. É o ovo do Stich. E essa raça, qual o perigo que ela traz, talvez, pra galáxia? Ah... São... Eles são uma praga. Eles vêm... Tiram tudo que tiverem do planeta... Escravizam as outras raças... Deixam o planeta estéreo... E partem do próximo. Então, na hora que ele... Na hora que a Capitã fala aqui... A gente ia perder... A gente tinha trocado mesmo... É... O... O... O Wender, ele... Tira a arma... Ele coloca assim, mais ou menos, atrás... Coça um pouco... É... O problema... O problema é que eles vêm, comem e vão. Eu já ouvi isso. Vêm, comem e vão. Eu brilho, humanos. Ei! Bom, tá... Mas a gente... Sabe que no lugar onde a gente tá... Se a gente não tiver essa peça... A gente também não vai durar muito tempo, né? Se a gente sobreviver... Pode partir atrás... Desse problema... Depois. Lidar com um problema por vez. Nós temos... Nós temos ordens... Para fazer... Alguma coisa com esta carga. Aí eu... Eu brilho... É... Hyperdrive... É... Nave... Quando você fala... Hyperdrive e nave... Vocês ouvem o barulho de... Tipo de... É... Motores, sabe? Próximo a vocês... Vocês estão... Agora reunidos lá de fora... Vocês veem que... É... Meio que... Pousando assim, né? Meio pareando junto de vocês... Que tá... A nave de vocês... Assim, chegando... Então tá... Meio que... Talvez a... A inteligência artificial... Que o Cláter colocou nela... Fez a... Ela se aproximar do destino de vocês... É tipo... Ela abre a rampa, assim... Pra vocês entrarem, assim... É... Eu vou levando o motor... Pra parte da frente da nave... Né? E aí eu começo a dar um monte de... De comando... Eu encosto nela, assim... Os espetáculos dividem de novo... com dezenas de tentáculos na minha mão, eu divido nela de novo, as que eu começo a mexer nela, a parte da frente da nave mais ou menos se liquefaz, assim, e outros tentáculos vêm e pegam esse motor e começam a levar pra dentro dela. Eu coloco uma música. E com isso, a nave de vocês começa a sair da estratosfera desse planeta em direção ao espaço. Tocando essa musiquinha... Viramos os guardiões... A gente encerra a sessão de hoje. Depois de muitos percursos... Isso significa que eu sou o Peter Quill e o Rafa é a Gamora? É isso aí? Pode ser, né? Pode ser, verdade. Eu sou o Draco. Eu sou o Rocket. Eu sou o Drax Fagrut. É uma junção de personagens aí. Ah, que bom que você... Porque eu estico, né? Estico. É muito o Drax. Ah, ficou legal. Desculpa aí pela galera que deve estar vendo no YouTube agora, mas a gente teve uma cacetada de problema durante a transmissão, né? Mas tá aqui, né? Espero que esteja... Que nesse momento já esteja editado lá, quem sabe. E... Bom, amanhã a gente vai ter mais aí. Continuar essa... Essas sessõezinhas de Planeta Dungeon aí. Pra quem quiser também apoiar lá no Catarse. Vai ter o link aí na descrição do YouTube também. E... Façam isso. O jogo é muito legal. Tá indo bem, assim. Mas, tipo, vamos ajudar pra fechar logo. Pra ter certeza que vai sair mesmo. Pra... Quem sabe, né? Vai ter um monte de extras. É, inclusive, né? Vai ter extras... Aí eu já não sei, né? Mas tem coisas que eu vou fazer. Você também vai fazer, Diego, né? Tem uma galera que vai... Do Rafão, do Alisson, do Paulo Gersh. Tem coisas pra cacete aí pra sair. Só tem que virar, né? É isso aí, gente. Mais algum recado de vocês? Quarta-feira, regra da casa. Hoje tem regra da rua. Teve café com Dungeon. Então, é isso aí. Segunda e quinta-feira tem jogo na Câmara Obscura. À noite. Quarta-feira o jogo Calcio Cthulhu. Eu e a Mediro lá no PNP. Sim. Quarta tem sétimo mar no... Hein? Quarta tem sétimo mar no RPG Notícias. Quinta. Acho que essa quinta tem... Tem linda dos cinco anéis? Tem linda dos cinco anéis. Tem? Tem. Olha a cara do Ramon, velho. Então tem. Então tem. Estou felizão agora. E essa sexta tem conversação também. Boa. Então, é. Eu tenho... Meu recado, eu tenho o Padrim, que eu consegui... É a nossa primeira meta. Então, agora teremos vlogs mensais. E... Rumo à segunda meta. Com vlogs... Esqueci semanais. E o desenho é pra gente ver. Que é... A galera do chat vai escolher, uma vez por mês, uma cena maneira ou um personagem legal que a galera goste, pra eu desenhar na live. Nossa. Isso aí é maneiro, hein? Eu quero ver isso, então. Então é isso aí, galera. Esperamos que amanhã teremos uma continuação desse joguinho, que vamos saber para os nossos guardiões do espaço aí. Para onde que eles... Os defensores do espaço, para onde que eles vão agora. E o que eles vão fazer nessa galáxia maluca aqui. Um abraço para todo mundo. E com essa musiquinha a gente se despede, hein? Valeu, gente. Valeu. Valeu. Boa tarde, mano.